Gente, mentira! Royale High foi hackeado? Também é essa, ó! Gente, ela escreveu aqui tudo errado, não sei se com S, não, gente, é com C. Que isso? A Barbie foi hackeada, meu Deus! Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez, estamos aqui no Roblox, no site do Roblox. Gente, a Barbie, que é a criadora do Royale High, essa aqui, quer que a gente chame ela de Barbie, então faz o que, né? Ela não foi hackeada, gente. Eu, pelo menos, tenho quase certeza que ela não foi hackeada. Isso aqui é só uma brincadeirinha que os criadores tiveram pra 1º de Abril, como vocês podem ver. Tem aqui... Gente, ela está até usando um roxinho troll. E por que que Royale High se transformaria num Princess Simulator, gente? Eu tenho quase certeza que a Barbie, ela não gosta de Simulator, de Princesa, principalmente, que ficaria meio... Ele é ruim. Ficaria meio ruim. Gente, temos aqui o meu perfil. Me sigam lá pra poder jogar comigo. Aqui, ó, pessoal, temos quase 240 seguidores. Ah, gente, não se esqueçam de entrar também no meu grupo, gente. É só apertar entrar, vocês vão entrar e pronto. Vão poder aqui conversar comigo, eu converso com vocês. Tem um montão de gente aqui. É isso. Pessoal, vamos começar aqui com o Pet Simulator. Como a gente consegue ver, o criador, o Big Game Simulator, ou Building 2 Games, trocou o nome pra Cat Simulator. Mas por que, pessoal? Hum... Bem piada de 1º de Abril, não acham? Cat Simulator pra Pet Simulator. O som é parecido. O que muda é a letra que começa. Mas, gente, ele não tem... Não teve mudança, sabe por quê? Eu não recebi aqui a notificação de que ele atualizou, gente. Quando o jogo atualiza, eu tô seguindo os jogos. Eu tô seguindo aqui, ó, gente. Para de seguir aqui rapidinho, tô seguindo. Aí eu recebo todas as novidades na minha caixinha de lembretes. Notificações. Mas, gente, Mip City... Eu marquei pra receber. Eu não recebi a notificação, não sei por quê. Mas, eu entrei hoje no Mip City e vi que nossos Mips mudaram. Eles não eram mais aquelas bolinhas bonitinhas, tipo essas aqui na foto. Eles estavam com um braço... Não, com mão... E bota. Gente, ficou muito feio. Era pra ser um antro. Sabe o antro? Era pra ser um antro, gente. Um Mip antro. Não ficou legal. Não ficou bom. Temos aqui o Princess Simulator, que eu já mostrei. E, gente, não tem porquê a Barbie mudar o nome do jogo dela. Royale High. Então, mais bonito. Pra Princess Simulator, gente. Não tem nada a ver. E ela não gosta. Eu acho que foi uma brincadeirinha bem... Primeiro de Abril mesmo. Gente, o Roblox, ele não lançou nenhum item de 1º de Abril. Poderia ter lançado, né, gente? Poderia ter o itemzinho bonitinho. Meio troll. Meio fake. Tá. Vamos ver se... Na hora que eu entrei, na hora que eu vi, não tinha nada. Mas aí que eles tenham colocado pelo menos algum... Um broche. Uma gravata. Qualquer coisa. Roblox. Tá. É, gente. Pra você pesquisar agora um item de graça, tá meio complicado. Você vai em Roblox. Aí você digitaria... Você colocaria aqui grátis. Não... Não tá mais dando nem nada. Então você vai ter que ir em menor para o maior. Só que como a gente vai ver o último item que eles lançaram. Aparizados sem sentimentos. Aqui temos um item limited. E temos itens, acho que é da primavera. Que lá nos Estados Unidos tá na... Tá na primavera. E é que a gente tá no outono. A gente aqui no Brasil. É, o último item que lançou é esse. Tava normal. É, não tem nenhum item. Primeiro de abril. Será que tem algum item secreto? Hum, gente. Será que são itens do próximo evento? Hum... Suspeito. Frozen. Deve ser de um antro. Nossa, gente. Ai, que fofinho. Nossa, tem vários itens aqui. Eu não sei se é de evento não, viu? Pessoal, entramos aqui no Pet Simulator. Pet Simulator. E não temos nada de diferente, né, pessoal? Mas temos um código novo de chapéu que eu vou também mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pet Simulator 1, lembrando que o 2 ainda não lançou. April. Uou, que é tipo brincadeira de abril. Especial de 1º de abril. Esse foi o código. E você vai ganhar esse itenzinho aqui que é muito bom. Giant Cheese, que é um chapéu de queijo gigante. Esse aí eu não posso deletar que foi de evento também. Foi de Natal. Hum... Vou colocar esse. Ai, gente. Será que eu tenho um gatinho pra colocar? Qualquer gato. Ai, não tem um gatinho. Que triste. Por favor, gatinho. Ai, gente. Que fofo, meu gatinho. Que eu acabei de conseguir. Gente, é grande mesmo, hein? Tá, pessoal. Mas não tem nada nessa atualização. Pelo menos eu não achei nada. Eu não vi nenhuma ilha. Nenhum tipo de Tier. Que são os ovinhos diferentes. Nada. Só esse chapéu aqui que é muito bom. Vale a pena se vocês ainda jogam. Aqui, ó, gente. Meu gatinho era nível... Era... Era... Acho que é Rank que chama. Era Rank 1, gente. E com esse chapéu. Ele tá no... 20.388. É muito... Então bora pro próximo jogo. Então, pessoal. Estamos aqui no Meep City. Que eu falei que mudou alguma coisa. Gente, o que mudou aqui? Não é no cenário. É, o cenário mudou também. Que eu tava com a minha mansãozinha. Aqui era uma sala de cinema. E agora é um... Laboratório. Hum... Por que isso aqui tem um laboratório aqui, Nicole? Spoiler pra próximos vídeos que vão ter na minha cavinha, gente. Mas aguardem que em breve estarão no meu canal. Bem, quando eu terminar de construir, né? Que até agora eu decorei quase todas as salas. Falando, estão umas duas, eu acho. Mas tá, gente. Aqui, olha só. O Meep. O que tem de errado com o meu Meep, pessoal? Gente, primeiro ele tá com duas botas. Lembra que eu falei que era Meep Antro? Me... Avatar do Meep Antro. Não tem muito a ver. Fica feio. Aí, eu vou colocar meu Meep mais pra cá. É, agora dá pra ver melhor. Então, gente. Aqui, ó. Mudaram. Fizeram uma mãozinha nele. Estão vendo? Gente, meu Meep não é preto, não. Eu só coloquei preto só pra poder... Enxergar que ele tá com mão, com bota e com tudo. Ai, ficou tão feio. Gostei não, viu? Nha, 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 nha. Não gostei. Mas essa aqui foi a mudança no Meep City. Gente, entramos aqui no Royale High. Tá, de cara. Você já vê aqui uma mentirinha que é de primeiro de abril, gente. O que que tem de errado aqui? Você foi banido de entrar... De jogar... Royale High. Tá. O que que tem de errado aqui, gente? Se vocês sabem o meu nome de Roblox, vocês vão ver o que que tem de errado. Tá. Vamos lá. Meu nome é Nicole Mind Game. Aqui tá N-C-O-L-A. É M-N-E-GAME. Não sei. Gente. A gente não tá no dia 31 de março, mas estamos no dia 1º de abril. E outra. Tipo de banimento. É alguma coisa assim? Permanente. Permanente. É permanente. E vocês tão vendo que tem um montão de gente aqui. No... No topo da tela. Gente. Não tá parecendo que tem uma pegadinha? Tá bom. Eu fui a... Ai, não. Eu fui banida. No Royale High. Vamos ver se isso é verdade. Razão. Fazer trade com outras pessoas no Twitter. Gente, Royale High não tem como fazer trade. Não existe trade no Royale High. Não que eu saiba e não que outros youtubers americanos saibam, que eu nunca vi. Então vamos aceitar o fato pra ver se é verdade ou mentira. É, gente. Pode ter um medinho, mas... Se falar não, né? O que acontece no jogo, fica no jogo. O box não tem muito a ver. Ai, gente. Eu vou ter que aceitar o fato. Ai. O que que tá escrito, gente? Não deu tempo de traduzir. Feliz 1º de Abril. Você foi enganada. Alguma coisa assim. Brincadeira de Abril. 1º de Abril. Alguma coisa assim, gente. Não deu tempo de traduzir. Nossa, gente. Tá muito bonitinho o Royale High. Sério, tá com atualização de Páscoa já. Gente, aproveitando que eu tava aqui, eu vou olhar, né? Não gostar nada. Vamos ver meus itens. São tudo normal. O resto aí eu não percebo qual é a diferença mesmo. Então, nunca adianta. A gente tem que ir no shopping. Ah, não, gente. Tá sempre Patrick's Day ainda. Tá até verde aqui, então... Opa, skirts. Gente, de graça. 1º de Abril. Gente, será que funciona isso? Tô quase acreditando. Tô triste. Tô triste, tô triste. Gente, de graça o Royale High. Muito caro. Eu só tenho 2 mil. Gente, vocês tão achando que é só. É só mesmo, viu? Que essa é que eu quero comprar 10 mil, viu? Acessórios. É, sempre é difícil daí. Epa. O que que é isso? Eu tô comendo cookie. Ah, gente. Será que vale a pena comprar alguma coisa? Algum brinquinho? Então, gente. Vocês viram, eu consegui aqui uma saia. Bora ver se ela... Se ela testa. Se ela testa. Vou escolher uma cor que combina. Minha cor é rosa. Mentira. Gente, é verdade. Não. É. Aprevou. Cá, 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 cá. Gente, no momento que eu ia encerrar o vídeo, eu achei esse outro aqui. Vocês vão acreditar que que é. Gente. Esse jogo aqui é muito bom. Só que eu não gostei. Dele no primeiro de abril. Ficou estranho. Gente. Egg Opening Simulator. Vamos com o Simulator, gente. Aquele joguinho muito bom. É. Eles até mudaram a descrição. É. Eles até mudaram a descrição. Vamos traduzir. Bem-vindo ao Egg Opening Simulator. Um jogo sobre abrir. Óbvio. No Pet Simulator. Ou Pet Simulator, gente. Nossa. Um jogo de abrir. Cheers. Sim. É isso que você ouviu. Abrir. Pets. É isso, gente. A tradução é de verdade. Então, gente. Pra terminar. Pra encerrar aqui o vídeo. Nada mais, nada menos que meu escape, né, pessoal? Gente. Ele aqui no Roblox. Que eu postei. Que eu publiquei. O mapa. Ele não tá atualizado. Porque eu fiz. E eu terminei de criar ele no Roblox Studio. Não. Nem terminei, gente. Tá quase no final. No Roblox Studio. Só que ainda não consegui publicar aqui. Atualizar o mapa. Como os outros jogos atualizam. Só falta eu aprender mesmo. E o parkour vai estar terminado. Ai, gente. Mas é tão gostosinho você vir aqui. Fazer. Stage 2. 1, 2, 3. É legal. Gente. A futura atualização vai estar bem legalzinha. O parkour não vai mudar muito. Só vou colocar mais fases. Só coloquei mais fases. E ele vai ser assim, gente. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Niki, niki, niki. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti